E ae mano, beleza? Tô aqui jogando Endless Night Drive e depois da vinheta eu te conto. Então manos, esse jogo aqui nós temos que dirigir a noite numa rua infinita aí, tá ligado mano? E é tipo igual a Bear Raiders, sabe? Mas não tem a perseguição, não tem nada, você só dirige de noite cara. É um pouquinho difícil, porque só tem modo de volante com a seta e virando o celular. É um pouquinho de ar, né? E eu tô narrando esse jogo por cima. Por quê? Por causa que se eu gravasse com o áudio normal, ele ia sair atrasado. Então eu resolvi narrar por cima, não tô mostrando minha câmera porque acabei de acordar e tá mó zoado aqui falando que vocês estão conseguindo ouvir. Mas rapaziada, vamos dar um procedimento aí. Eu joguei, achei ele bem daorinha rapaziada, mas eu não gosto de jogo sem ação. E rapaziada, o link desse jogo tá aí na descrição e tá dando umas travadinhas no gameplay. Tem chuva também, tem um modo de ligar o limpador. Bem daorinha, né rapaziada? Então, vamos que vamos rapaziada. Eu espero que vocês curtam aí, beleza? E tamo junto, é nóis. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.